Item 32 Processo 48.534.86.2012.75 Anuência à transferência do controle societário direto da empresa Evreci Participações Limitada detida pela empresa Energias do Brasil S.A. para companhia de transmissão de energia elétrica paulista Diretor Relator, doutor de volta Santana Esse aqui também é um caso bem simples Essa Evreci Participações que é a empresa do grupo EDP Está solicitando anuência para transferir para a CETEP Uma transmissora que tem no Espírito Santo Aí está a estrutura da operação, passa 100% para a CETEP E a SFF instruiu o processo pela nota técnica 1250 de 15 de 8 de 2012 É isso? Não, ali é o número do memorando Bom, tem aí no processo a nota técnica Não sei se a Procuradoria gostaria de se manifestar É 4339 É 27 e artigo 4, incis 11 do 2335 O processo até deveria estar no bloco Mas quando chegou para mim já tinha passado o tempo Por isso, precisando dar uma coisa sem qualquer problema Consta com o pleito que foi acolhido pela SFF Portanto, passo direto para o dispositivo Diante do exposto que ocorre do processo é listado Voto pela autorização da transferência do controle societário da Evreci Participação Inimitada Podendo ser emitida a resolução autorizativa anexa ao voto Ok, em discussão Em votação Acompanho o relator Também voto com o relator Também voto com o relator A juiz decidiu pela autorização da transferência do controle societário da Evreci Participação Inimitada Podendo ser emitida a resolução autorizativa